ELEKS, acabei de chegar aqui à DRB, como vocês estão a ver aqui o meu atlete, e olha o que já está aqui a trabalhar, olha o que já está aqui a trabalhar, maluco, vem aqui um vendaval, dá ali só um cheirinho de acelerador, para a gente ouvir o menino a cantar, é, está bom, está bom, ele está a fazer rodagem, ai deixa mal, que vendaval que vem aqui maluco, típico dos camos, trabalhou bem o menino Nelson, jogou bem, jogou a primeira, vamos lá ver aqui o gajo a trabalhar, coisinha mal linda, está com a centralina o que é original, é que é para nós virmos com a rodagem e com a rodagem, é, é só para rodar, o homem diz que isto não pode fazer muita rotação, ainda não pode fazer muita rotação, olha, prognósticos, está a trabalhar bem, está tudo certinho, a Manerex, agora quero ir trabalhar, 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 faz uns ajustes finais, ih, não tenho ido ao vinho, está a trabalhar, ah, está cheio de bom aspecto, olha aí, ventinho e dispara, a velocidade, a ventinho e dispara, deixa lá filmar ali atrás, o gajo a trabalhar mais uma vez, ai é chaval, tem uma compressão de caras, eu não sei se vocês no vídeo vão ter a perceção do vendaval que está a sair aqui, é que é tipo ventoinha, é tipo ventoinha, espetacular, olha lá, exatamente, mete aqui longe, olha lá, a distância aqui está do carro, remete lá ao pé, ai é, como que era a chaval, olha lá, ai é chaval, bem, compressão zorra, já parou de disparar a ventoinha, então desliga aí o gajo para a gente conversar um bocadinho ali em baixo, ver o carrito por baixo, já pode, já temos o bicho desligado, agora sim gente, agora já conseguimos conversar, aqui isto é muito brrr 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 brrr, isto, o quê? Nem a câmera aguenta, isso não sei, só depois lá na edição é que eu vou ver se o áudio ficou bom, temos aqui o motorzinho que o Wilson Figo fez, aqui o homem fez a montagem, mas o motor já vinha empacotado, empacotado, desempacotaste o gajo, estás a subir o gajo na vida, no que ele teve tão alto, temos aqui, já conseguimos ver a caixa que o nosso amigo Gonçalo da 431 Motorsport fez uma reparação possível, porque o material novo era bué de caro, e o Gonçalo deu aqui um desenrasca, uma das coisas que o meu amigo Nelson neste aqui não queria fazer era colocar esta fita, eu te dei uma a coçar o dia todo, andaste a coçar as manitas, o dia todo sim, porque isto faz o efeito, o chamado efeito da coceira, ah bom, assim já consegue ver aqui a caixinha, a maneira, aqui o efeito da coceira, deu-te muita coceira, a linha de escape também já é outra, temos uma de 55 não é? 55, e temos aqui a nossa bela panela Varex, a panela é a mesma, a panelona é a mesma, a linha que a gente antigamente tinha aqui, o catalisador, e agora já não temos, agora está direta, a barra já está montada, e está tudo em vias de ficar pronto para o dia 6, está estima amarrada no pneu pimba, está, não temos babadinhas, está tudo xpto, tudo nos trinques, tudo a andar, tudo pronto para andar a fundo, esperamos nós, e o limpinho, e o limpinho, e o limpinho, tudo que aparecer agora é novo, tudo que aparecer é extra, bem, o que é que foi feito mais Nelson, colocaste aqui as nossas pastilhas da S3000, que vamos ter que acamá-las aqui um nadinho, já está pronto, é só isto que é preciso, e habituaste ao barulho? Sim, ouvidos aqui estas vão chiar, ah mal, isto é para andar em pista, agora isto já está a perder aquele dia a dia, já está um bocado a perder o dia a dia, Sim, pois com este aspecto aqui, com estes autoclanos e tudo, vocês devem estar a perguntar pelas agentes brancas, as agentes brancas são as dos Slics, estas é as de dia a dia, as de dia a dia, o que é que eu vos posso dizer mais, aqui o sinoblog que este já tinha, mas se vocês falarem com o Gonçalo da 431, ele fechou uma parceria com sinoblogs e coisas destas, porrer, e falem com ele que ele tem bons preços, o que é que a gente pode dizer aqui mais Nelson? Olha, vamos esperar, vamos ver como é que ele se corta agora, vamos rodá-lo, olha, deixe o gajo, foi a trabalhar mais uma vez para eles ouvirem o menino a trabalhar, a ver se pega, é os ajustes finais, e depois falta o mapa, falta a afinação para ver quantos cavalos é que ele canta, mas quem sofre é sempre um bocado, é sempre os últimos, é sempre os últimos, pronto, falta aqui ainda montar a grelha, a tampinha, esta admissão, não sei se ainda irá ficar, que eu tenho ali uma BMC, podemos pôr uma pá, não sei, não sei o que é que a gente vai fazer ainda, posso fazer barulho? podes fazer barulho, vamos embora, o último fire up, gajo, parece um relaxe, espetáculo, bem, da minha parte despece-me, o Nelson também se despede aqui, foi um vídeo rápido só para mostrar aqui o carro a trabalhar, agora o homem, vamos deixar o homem em paz, montar grelhas, dar uns ajustes finais, deixar o homem por rodar, ver níveis, rolo, tudo à maneira, não fuma pela vareta, está tudo a trabalhar nos conformes, até finalizar tudo e dar gajo, fiquem bem, um grande abraço, gajo, gajo! Tchau!